Fala gente, meu canal tudo bom com vocês, gente? É... Ontem foi a final da time E hoje eu vou falar O resumo Então acho que foi o meu garoto ser um álcool Gente, foi o jogo foi mais ou menos assim O Master City começou o jogo Não jogando bem Inter de Milão, ele pressionou Um dos minutos O Inter de Milão teve algumas oportunidades Aí o jogo foi assim Depois de alguns minutos O City foi tomando o poder do jogo No final do jogo O City estava muito bom Tá bom? O City foi melhorando Melhorando Até que o time finalizou com o Haaland O time jogando E, mas Algumas vezes o time estava dando uma bobeira Que deixava o treino assim Tipo, estava dando uma bobeirinha de leve E podia dar um gol Finalizou o primeiro tempo Inter de Milão Bem aguerrida no segundo tempo Aí teve O jogo O Inter Ele fez na hora 70 minutos O gol O cara puxou pra cá O jogo do Inter É marcar os quatro O melhor É o Haaland Ele cruzou Só que ninguém Estava marcando o Haaland E ninguém viu O Rodri chegando Para marcar o gol do City Aí o Issa de Milão Começou a pressionar Pressionar, pressionar Teve algumas oportunidades Aí no Manchester City Aí O jogo faltava Cinco minutos Há uns minutinhos O Lukaku veio E o O Big Dias Tinha que ter marcado em cima O Lukaku deixou Ele bateu O Aderson defendeu E voltou de novo Certo Aí Último lance Cruzamento Dar um erro Do City Cruzado Cabeceou O Everson Everson defendeu E aí Eu falo Qual foi o jogo do City? Deixar ele jogar um pouquinho E ir pra cima depois Fazer um gol e segurar E aí O City foi campeão Dou parabéns pro City Eu falei que ia ser campeão Então não vi direito Agora vou ver de novo Mas foi o vídeo Que eu postei hoje Do City sendo campeão Se você gostou desse vídeo Se inscreva no meu canal E deixa o like Eu amei esse vídeo Então é isso Um beijo pra vocês E tchau